Mas quando a gente ama que os dois estão de espanto A gente pede pra voltar Aqueles momentos lindos que a gente se encontrava em uma noite de luar Era gente se beijando e trocando, jurando de amor e falando em se casar A gente vive se amando, é amor que eu dou pra ela, é amor que ela me dá A gente vive se amando, é amor que eu dou pra ela, é amor que ela me dá Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Não é desta vez que a saudade vai querer me judiar Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Não é desta vez que a saudade vai querer me judiar Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Não é desta vez que a saudade vai querer me judiar Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Não é desta vez que a saudade vai querer me judiar Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Eu já cansei de sofrer, até parei de chorar Eu já cansei de sofrer 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 Eu já cansei de sofrer